Tenho visto com muita frequência as crianças, principalmente as meninas enxugando errado após usar o banheiro. Depois que fazem xixi, elas não estão limpando adequadamente. Então, estou fazendo um vídeo para poder demonstrar. A criança, ela sempre enxuga de frente para trás, como se aqui fosse o bumbum. Então, é de frente para trás e joga o papel fora. Sempre de frente para trás. Por quê? Porque no ânus é um local que passa fezes, tem bactérias e se a criança ligar ao contrário, ela leva bactérias do ânus para a vagina, porque a vagina é muito próxima do ânus. Então, pessoal, fica a dica.